Mãe, ela está indo embora, ela está aqui embaixo, olha que onde ela está, principalmente onde ela está indo para o bueiro, olha já está na água. Gatinho sem ameiro, os bombeiros, você perdeu o gatinho, a cobra, olha o tamanho dela, tem uma base, é só o pedacinho dela. Meu gato, posso tocar nela? Não, eu acho que... Rápido, só dá um foco. Que bicho é essa? Eu acho que é o sucuri. Meu gato. Posso não, só dá um foco, peraí? Ele morreu? Morreu, está bem morto. Ela vai fugir. Não, não, não. Ela vai fugir.